A história bíblica de Ismael, o primogênito de Abraão, inicia-se com o relacionamento entre Abraão e sua serva egípcia, Agar. Enquanto Abraão era idoso e sua esposa Sara, era estéreo, Deus havia prometido a ele uma descendência numerosa. Assim, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar para que a família tivesse um herdeiro. A complexidade das relações entre Abraão, Sara e Agar fica evidente nesse evento. Abraão amava Ismael profundamente, a ponto de pedir a Deus que o considerasse seu herdeiro prometido. No entanto, Deus renovou sua promessa a Abraão quando Ismael tinha cerca de 13 anos, assegurando que ele teria um filho com Sara, sua própria esposa. Ismael foi circuncidado aos 13 anos, seguindo a ordem de Deus para todos os homens da casa de Abraão. As tensões entre Sara e Agar cresceram com o nascimento de Isaac, o filho biológico de Abraão e Sara. O texto bíblico relata que Agar começou a desprezar Sara, o que era inaceitável na época. Agar, com medo de Sara, fugiu para o deserto, onde um anjo do Senhor a encontrou e ordenou que retornasse à casa de Abraão. Nesse momento, o anjo revelou que o filho que Agar carregava se chamaria Ismael, pois o Senhor ouviu sua aflição. Quando Isaac foi desmamado, as tensões entre Sara e Agar chegaram ao ápice e Sara pediu a Abraão que expulsasse Agar e seu filho. Mesmo contra os costumes da época, Abraão foi orientado por Deus a atender esse pedido. Ele forneceu pão e água a Agar e Ismael e os enviou para o deserto. No deserto, Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e afastou-se, incapaz de suportar a ideia de seu filho morrendo. Mais uma vez, Deus interveio, socorrendo Agar e Ismael e renovando sua promessa de prosperidade para Ismael. Ismael e sua mãe foram viver no deserto de Berseba e depois no deserto de Paran. Embora não tenha sido o filho prometido por Deus, ele cuidou de Ismael e o destinou a uma grande descendência. Os descendentes de Ismael formaram tribos nômades no deserto. A história de Ismael nos ensina sobre o cuidado de Deus com seus filhos e a importância de confiar em suas promessas. Se gostou dessa história, não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Deus!